Quem depende do transporte coletivo conhece bem os transtornos e a demora. Para desafogar os ônibus, um grupo de motoristas teve uma ideia, implantar o transporte suplementar na cidade. O transporte é alternativo, nós estamos querendo em Divinópolis, que é o suplementar, que existe em várias cidades de Minas Gerais. E nós estamos querendo implantar esse projeto em Divinópolis, já há vários anos. Nós estamos tentando, elaborando esse projeto com os companheiros. Agora nós estamos vendo, ver se a gente consegue, com a prefeitura, com o prefeito, a gente encaixar esse projeto. Igual existe com o transporte, os táxis, existe o transporte escolar, que é a permissão para esse tipo de serviço. Não existe, não é licitação com a empresa nem nada disso, é o transporte permissionário, não vamos permitir para atender a população. O projeto foi inspirado em cidades como Belo Horizonte, onde o transporte alternativo já funciona há mais de 10 anos. A ideia é desafogar os ônibus do município e oferecer ainda mais conforto para os usuários do transporte coletivo. Inicialmente, a ideia é colocar nas ruas da cidade 25 micro-ônibus deste modelo, com capacidade para 28 pessoas. O valor do transporte seria o mesmo dos ônibus convencionais. Porque, às vezes, o ônibus grande da Transcide passa, a outra fala assim, vou esperar vir o outro, que vai mais vazio. A pessoa pode escolher. E o ônibus é de duas portas. Além disso, todos os micro-ônibus serão adaptados, com espaço especial para deficientes físicos e idosos. Todos terão benefício com o transporte suplementar. Igual o transporte coletivo de hoje funciona, eu creio eu que todos os idosos deficientes também serão beneficiados em questão do transporte. O projeto também tem uma causa social. A gente vai ver aí as empresas que têm dificuldade no seu meio de ajudar a população, igual a Defon. A gente vai ajudar durante um mês no que eles precisarem, ou seja, óleo diesel, ou seja, manutenção dos carros. Então, é uma coisa que nós vamos ajudar também eles. A gente vai ajudar também eles.